Vamos lá, uma das maiores lojas de bebê da América Latina. Eu tô falando da Mura Baby, o shopping do seu bebê, com mais de 150 mil itens. Gente, olha só, carrinhos nacionais importados, enxoval completo, berços, tudo isso você vai encontrar aqui também. Agora, vamos começar com uma oferta que você encontra, lógico, aqui, preço bom. R$ 3,50, R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 6,99, R$ 9,99, R$ 9,99, R$ 9,99 e R$ 19,99. Lugar do mundo você encontra uma loja especializada em bebê como a Mura Baby. E tem mais, lógico, bora. E aqui, mamãe, no piso de cima, o melhor do mercado moveleiro, as melhores fábricas unidas num único lugar. Tudo isso vai na sua casa, eles entregam em qualquer lugar do Brasil, tudo que você tá vendo. E tem um bônus, mais você compra, mais você ganha aqui. Comprou R$ 3 mil, você ganha um bônus de R$ 100. Comprou R$ 5 mil, você ganha um bônus de R$ 200. E comprou R$ 10 mil, seu bão completo, ganha R$ 500 de bônus. Dois shoppings de bebê pra você, aqui no Brás. E tem também nova loja lá em Moema, atrás do shopping Berapuera. Você precisa conhecer a Mura Baby, mamãe.